Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Economia cresce no terceiro trimestre deste ano. Seis estados e o Distrito Federal vão receber 89 milhões de reais para ações do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Cerca de 19 mil agricultores familiares vão ser atendidos. A partir de segunda-feira, aumenta a carga horária de aulas práticas para tirar carteira de motorista. Passa de 20 para 25 horas com o simulador de direção. E ainda, campanha de vacinação contra paralisia infantil e sarampo foi prorrogada até o dia 12 de dezembro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!